Música Não, 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 não Você está querendo pular a janela, Davi É isso que você está querendo fazer? Será que eu estou vendo isso? Olha aqui, olha aqui, querendo pular a janela Não, vou voltar para cá Voltou, voltou para cá Música Aí pessoal, chegamos aqui agora Boa noite a vocês Estamos indo fazer umas compras aqui Comprar alguma coisa que está faltando em casa No supermercado, vamos lá então Olha o tamanho desse supermercado, galera Olha, tamanho, vou entrar aqui, irmão Música Vem de televisão, vem de tudo aqui, meu amor também Olha o Davi aqui Mães santas, vamos lá, hello aí Hello 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 A menina Hi Qual? Aqui Tem pessoal, tem até chapéu aqui, ó Tem que dizer no rodeio Quando reclamar que não tem não, né Sapatas Aqui é muito grande, pessoal Muito grande mesmo Vamos pegar água também, meu amor Essa televisão que não está moderna, né É, essa é mesmo Ah, aqui está melhor Olha, para quem está na dieta aí, pessoal Você está na dieta, meu amor? Não Olha, esse aqui parece que está gostoso, hein Chip chocolate Cheesecake Nossa, esse aqui é esquisito, né Aqui, galera Quanto que está aqui Tem quantos quilos isso aqui, meu amor? 12,99 Peito de frango 3 quilos 3 quilos e pouco 12,90 É muito Muito peito mesmo, viu A gente vai pegar um pão ali, meu amor Vou pegar um pão, 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 pão Pão, 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 pão Qual pão que você quer, Lovinho? Batata? Eu quero batata Cadê, meu amor, nossa? Cadê o nosso? O de batata Batata? Aham Batata? Não, não é desse não O Martins Aqui, a dessa aqui, ó Lembra? Pega Aqui tem esse pão que a gente gosta aqui, pessoal É o pão de batata Aí vem Dois, né? Vem dois Em uma sacola Seis dólares Três dólares Tá bom Muita coisa boa aqui Não é muita coisa barata Né, Lovinho? O que você está perguntando aí? Você está perguntando aí? Seu doutor Aqui, galera Esse queijo parece queijo de desenho aqui, ó Mamãe Santos falou Que ele parece queijo de desenho, olha Curadinho Esse queijo aqui é um queijo mais caro Tá Dez e oitenta e nove Queijo do desenho da Mamãe Santos Mas tem vários outros aqui Tem esse aqui também, do vermelho Esse aqui Sete e cinquenta e cinco, velho Quem gosta de queijo Tem uma seleção aqui de queijo Só queijo Olha que isso Queijo Esse gente já comeu já desse aqui, ó Essa barra de queijo aqui é Cadê o preço dela? Dez e noventa e nove Tem queijo provolone Oito e oito e quatro Tem o queijo já fresco ali Aquelas bolinhas, sabe? Muito queijo Esse aqui também é muito bom Quer levar um doce aqui, meu amor? Esse aqui? Muito grande essa loja, viu, pessoal? Olha aqui, ó Frutas, aves de fruta, né? Olha o tamanho desses morangos Até eu tô surpreendendo com esses morangos Olha o tamanho Mãe Santos, achei! Cadê a mamãe, Davi? É, cadê a mamãe? Tá bom aqui? Tá bom aqui? Por que coisa, meu pai Querem pegar o telefone? Cadê a mamãe? Eu mostro a mamãe Aqui estão as laranjinhas aqui, pessoal Só que é cidra, né? Pequenininha Pega, Davi Nossa, eu tô vendo o laranjo Olha aí, mano Eu mostrei o Davi Isso aqui, Davi Isso aqui é, Davi? Tá vendo a mamãe Chegamos aqui no mundo do Davi O mundo das fraldas, né, Davi? Ah, é, cadê a do Davi? Você trocou, né, mamãe? Aqui tem as pampers Ah, qual? Nós mudamos Essa aqui Ah, é Do Davi, no carrinho Cadê o tamanho? Quatro, cinco Apepai, três Quatro Se eles tivésse Se eles tivésse É, eles estão usando a cara Vamos levar dez O que você tá puxando aí, Davi? O que você tá puxando aí? Fala aí, pessoal Ei, pessoal Pegando a fórmula do Davi Cadê a fórmula do Davi? Aqui a minha fórmula Aqui a minha fórmula E a fórmula Essa aqui Aqui, pessoal Pra você que é trabalhador Sabe o que é uma pá boa Olha aqui Conexão de plástico Essa aqui não quebra nunca Mas olha da onde que ela é feita Na China Isso deve quebrar igual uma vassoura, entendeu? Ai, Davi Tem material aqui também, pessoal Um monte de coisa De jardim, né? Tudo misturado Né, Davi? Até joias ali tem, ó Área de roupa Aqui tem área de fruta também, ó Mamão Tá, Davi? Cadê a mamãe? Mamãe Mamãe Está procurando sal Aqui não consigo encontrar Banana Pessoal Não estou conseguindo Encontrar aqui O feijão Deixa aqui nos comentários Se você também Não vive sem feijão Né, Davi? Se você gosta Muito de feijão Deixa aqui embaixo Família Santos Quer saber Se você não vive Sem feijão Não estou encontrando Nem o feijão E nem a mamãe Santos Gente O feijão Não encontrei não Mas eu achei ela Achei O feijão Está difícil Mas eu achei Achamos Davi, grita Achou Achei o feijão É o feijão Aqui, ó O feijão Gostei Interesseiro Prefere um chá Codichau É Prefere um chá De chá De chá De chá De chá De chá É Vou mandar Esse chá Fazer dele A você Aí, pessoal Compramos aqui Um café E um chocolate E alguns donuts Né Aí Eles não podem aceitar O chip Não ia dar uma gorjeta Certos lugares Não podem aceitar É assim, então, pessoal Família Santos Saindo aqui A gente pegou ali Um café E um chocolate Também Na lanchonete E a mulher Acabou dando a gente Uns donuts De graça Ô, Davi Não Pessoal Vai ficando por aqui Então, o Davi Está jogando as coisas No chão já Eu acho que ele está Querendo ir embora Está querendo ir embora Pessoal Fiquem todos com Deus Se inscreve Caso você não é inscrito No nosso canal Se inscreve no canal A gente vai ficando por aqui Fala com vocês No próximo vídeo Dá tchau, Davi Tchau Tchau Bye-bye Tchau Tchau Tchau